Vamos agora fazer a questão número 56, que caiu na prova da Petrobras Distribuidora no ano de 2015. A questão envolve o método de Vene para determinação de resistividade do solo, que consiste em cravar no solo quatro hastes metálicas, separadas por uma distância A. A profundidade de cada haste que está enterrada no solo tem uma distância B. O objetivo desse método é determinar a resistividade do solo. Então, o que acontece? Temos aqui nessa figura, tem C1 e C2, então são as hastes de corrente. Então, vai sair uma corrente aqui dessa fonte de corrente, como a gente está vendo. Então, ela vai entrar nessa haste e se dirigir para essa outra haste aqui. Então, aqui a gente tem a corrente. Ao mesmo tempo, essas hastes P1 e P2 são as hastes de potencial. Então, quando passar essa corrente que foi desenhada aqui, esse voltímetro aqui vai detectar a diferença de potencial quando circula a corrente I. Sendo assim, o que a gente tem? Já que a gente tem tensão e corrente, então temos a resistência. Então, pela lei de Ohm, a resistência é a diferença de potencial V dividido pela corrente I. Então, para esse arranjo que está desenhado aqui, que tem quatro hastes, que estão espaçadas uma da outra pela distância A e a profundidade B, que é o comprimento da haste, então a resistência do solo nessa ocasião, a gente vai pegar a resistência que a gente obteve aqui com a ajuda desse arranjo, certo? Então, substituir o R nessa fórmula, o A vem para cá, aqui a gente insere o B e aqui a gente obtém a resistividade Rho em Ohm vezes metro. Essa é a fórmula. Agora, como muitas vezes acontece, essa profundidade da haste B aqui, onde ela está enterrada, é muito menor que a distância A do espaçamento entre ela. Então, satisfaz essa condição aqui. E com isso, a gente pode utilizar essa fórmula aqui. Rho é igual a 2πAR. Então, A é a distância entre as hastes e R é a resistência obtida por esse arranjo. Então, para fins práticos, a gente não pode esquecer dessa fórmula aqui, que Rho é igual a 2πAR, certo? Então, a gente sempre quer associar o método de Vener, que a gente vai ter que associar essa fórmula. O nome do aparelho que faz a medição da resistividade do solo de acordo com o método de Vener é o resistivímetro. Conforme a gente pode ver, um exemplo nessa figura aqui. Então, aqui tem esses terminais aqui, que são aqueles terminais que estão conectados aonde estão aquelas hastes enterradas no solo. Popularmente, esse instrumento também é conhecido como Megger. Porém, Megger é uma marca que ficou muito famosa por produzir esse tipo de equipamento. Então, popularmente, ficou associado a esse nome. Mas o nome que mede a resistividade, o instrumento que mede a resistividade do solo, a gente tem em mente, que é o resistivímetro. Então, como objetivo dentro da engenharia elétrica, o que acontece? A gente precisa medir a resistividade do solo, que é dada em ohm vezes metro, para poder dimensionar a malha de terra. Então, essa discussão é toda em cima disso daí. Obviamente que esse aparelho tem outras utilidades em outras áreas. Na geofísica, na parte de mineração, na parte de encontrar os melhores locais para escavar um poço, tudo mais aí, então, é utilizado esse aparelho também, certo? Para essas finalidades. Mas um exemplo mais clássico dentro da engenharia elétrica é dimensionar uma malha de terra que você precisa conhecer a resistividade do solo. Então, temos aqui agora a nossa questão que caiu nessa prova da Petrobras Distribuidora. Então, podem ver que não veio figura nenhuma, só veio o enunciado e as alternativas para a gente escolher a correta. Para ir mais rápido, eu não vou ler todo o enunciado, mas obviamente que você pode dar pausa e fazer uma leitura com calma. Vamos apenas anotar as informações necessárias. Então, a questão nos diz que para um espaçamento de 10 metros entre as hastes, o aparelho nos indicou uma resistência de 10 ohms e ainda nos deu o valor de π, que é 3,14. Sabemos que a fórmula por um método de Vener é 2πAR, então é só fazer as contas agora. Então, substituímos os valores, jogando na calculadora, isso nos dá um valor de resistividade de 628 ohm vezes metro. O que a gente pode concluir que a alternativa correta para essa questão é a letra C. Então, é isso aí, certo? Então, no método de Vener, você sempre vai ter que lembrar dessa fórmula aqui, que o ρ é 2πAR. Então, obrigado a quem assistiu até aqui. Na próxima, a gente faz mais questões e qualquer dúvida, deixe nos comentários.